Jornal da Manhã A CIDADE NO BRASIL 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 Galera, na local, o correto é homem que é esse. Só pra vocês terem uma ideia de quem era Jajá aí, viu? Olha, nossa, amor. Os caras aqui, ó, Jajá. Manda, que paz. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tá legal pra entrar na água. E aí, gente, tá legal pra entrar na baterala. Aplausos 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 na�ves na acentuz a goVER